Ele colocou o aparelho, a primeira coisa que ele falou foi quando ele me ouviu, ele falou assim, mamãe, a sua voz é diferente e, enfim, a partir dali ele começou a bater palma, ele estalava os dedos e ele foi percebendo tudo o que até então ele não havia percebido. Busquem, vão atrás, tentem, porque vale a pena. Hoje nós podemos dizer que nós somos uma família ainda mais feliz. E eu pude ligar para minha mãe e conseguir ouvir a voz dela do lado que eu tinha perdido. A audição foi, assim, incrível. É só eu lembrar e eu começo a querer chorar de novo, porque é muito importante para quem está passando, para quem teve a perda, conseguir recuperar de novo a audição, recuperar a autoestima, recuperar a vontade de viver de novo. Então, liguei o chuveiro, puxei e a água caiu. Então, daí eu ouvi aquele barulho da água caindo, fiquei muito emocionada. Foi muito bom ouvir aquilo, não conhecia aquele barulho. Aí, fico com medo de molhar o cabelo, desgrava. Fala assim, colocar. Enfim, domer meu primeiro banho, a água caía, aquele barulho maravilhoso. É uma sensação, não tem como descrever. É um som do homem. É um som que foi descoberto. Muito bom também. Eu já uso o aparelho há 29 anos e só tenho a agradecer. A FONAC, hoje, a áudio, né? A relógio da áudio. E esse pessoal todo que me recebe muito bem, com todo o carinho que eles têm comigo, porque a minha vida realmente mudou. E esse pessoal todo o carinho que eu recebe muito bem, com todo o carinho que eu recebe muito bem, com todo o carinho que eu recebe muito bem. E esse pessoal todo o carinho que eu recebe muito bem, com todo o carinho que eu recebe muito bem.